oi gente eu sou a diana e eu sou o cheiro e o vídeo de hoje é compras do japão e vamos mostrar tudo pra vocês que a gente comprou do japão ai gente aqui são assim compras pra mim e pro perrengo ai tem compras que eu fiz né pro pessoal aqui da casa e tal ai a gente vai mostrar tudo isso lá no blog das irmãs então aqui é tudo nosso não sei nem pra onde começar já começa pelo que tá em você então o que tá em mim? aqui ó a camiseta ó começando pela camiseta a gente entrou numa loja lá perto da onde a gente tava ficando eu achei essa camiseta da adidas eu achei muito da hora e comprei mas não é só isso eu comprei essa aqui também ó essa outra da adidas aqui ó tadãn muito da hora essa cor opa eu não comprei pra mim lá onde a gente ficou a gente ia muito pra quihabara né a gente foi no donk ai eu comprei essa camiseta aqui escrito aqui rabara vou usar bastante ela ai gente tem roupinhas da pitua aqui também deixa eu já mostrar um pijama que a gente comprou pra ela que é de um desenho que assistia quando era criança que é do xin-chan gente a coisa mais fofinha loja esse daqui é a parte de cima a cara já ouviu esse conjuntinho ela falou eu tenho que levar e vendia em vários lugares né pijama com estampa aqui do xin-chan ai tem a parte de baixo gente eu já não vejo a hora de ficar dormindo com isso aqui mamãe mamãe e essa blusinha aqui gente do panda dai aqui o panda ele é um bolsinho muito fofinho né pra ela colocar alguma coisinha assim que ela ta usando e aqui fica escrito panda gente na hora que eu vi essa roupinha eu achei que é muito cara de japonesinha não sei porque mas é muito fofinha essa camiseta acho que esses fufluzinho que a gente viu bastante criança usando assim né com esses detalhinhos embaixo e esse aqui foi o perrengue que escolheu gente pikachu ai muito lindinho né muito fofinho esse aqui era um macacãozinho muito fofinho panda também tipo tudo que a gente vê de panda a gente quer esse aqui é bolsinha ai meu deus que eu não derrubei uma tesoura agora esse foram as roupas agora aqui tem um monte de treco a gente entrava naquelas lojinhas de hakuen ai a gente saia catando um monte de coisa pra nós, pra nossa casa, pra kaila é que coisas de cnm ai gente tipo olha até que agora por cima eu to pensando assim nossa eu acho que eu e perrengue a gente gosta tipo de cozinha é pior porque tem muita coisa aqui é pra cozinha né ai então eu vou começar mostrando aqui a nossa maquina de arroz que é a maquininha de fazer arroz japonês temos uma maquina de arroz japonês porque assim arroz assim japonês a gente não faz em panela tipo dá pra fazer mas a gente gosta de fazer nessas panelinhas porque você só lava o arroz, bota ele sem tempero, sem nada e o arroz fica pronto ai dá pra nossa casinha já vou levar ela pra cá e deixar ela lá ai então já acompanhando aqui né essa panelinha de arroz a gente comprou dois desses daqui que é de pegar o arroz esse daqui é o comum assim que você bota deitado e esse daqui ele é diferente que ele fica em pé lá na Disney tinha uns que era tipo do Baymax ele abraçando assim esse negocinho sabe? a gente queria comprar tudo mas não tava comprando tudo ai na parte de cozinha ainda ó eu queria um descascador de batata ai deve ter escrito kids então a gente já comprou um pouco na pituzinha ai esse aqui é o nosso é pra quando a pituzinha já começar a ajudar a gente na cozinha então a gente vai tá lá assim na batata a Carla nossa ajuda ela e esse também fica em pé né ai esse é verdade esse também fica ele também é retinho sabe o que eu to vendo? isso aqui não é o que a gente comprou ai esse aqui é do meu aniversário é do meu aniversário ai o perrego que viu esse daqui ele falou assim olha a gente tem que ter um desse daqui pra quando a gente fazer coisas no forno e tal é meio pequeno né? é né? então esse daqui é de um ursinho é que assim a gente pega com o pano né? mas não é tão bonitinho isso aqui é tão cara de filme sabe? tipo tem um filme americano? amor fiz uma lasanha pra nós vamos comer a lasanha está pronta ah daí eu vou desse daqui esse é da hora a gente foi na disneyland primeiro porque lá eu já contei as duas dias ai a gente foi logo assim que a gente entrou a gente comeu waffle 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 você nunca sei gente mas acho que waffle então daí a gente comeu nossa que delicia gente muito gostoso com o rostinho do Mickey e tal ai depois a gente entrou numa loja e tinha forminha só que daí a gente botei em um tamanho menor e tinha um maior a gente ficava confuso leva ou não leva só que tipo assim né a gente já tava gastando muito daí a gente pensou assim não 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 mas depois a gente pensou não a gente não levou ah é verdade é verdade a gente não comprou ainda depois eu fiquei brincando falando assim pra ele que no dia que a gente fosse na disney se se tivesse era aviso pra gente comprar aham e claro como vocês estão vendo a gente foi na disney se e tinha a gente ficava o maior ou o menor o maior ou o menor é porque são diferentes o menor o Mickey ele é mais afundado esse desenho e o maior era bem como é que fala sutil os detalhes assim do Mickey as curvinhas do desenho ele era menos acho que profundo é aí assim a gente gostou mais desse do menor porque a gente achou que vai marcar mais o rostinho do Mickey ele é pra jogar o mel na orelha dele aqui né ai gente só a gente comprou e eu pensei assim isso daqui dá pra fazer muita coisa pra fazer tipo crepioca panqueca é tipo aqueles pão de queijo de frigideira um pão de queijo acho que ele fica muito bom nossa gente já tô vendo a gente fazendo muitas comidinhas aqui continuando lá na disney a gente andando assim ai eu olhei que era o colherzinho do Mickey ai eu já falei assim pra gente tomar sorvete na minha casa mexeu o cafezinho o açucar do cafezinho aqui é muito fofo porque aqui na casa da Gero tem uns que é do trevo de quatro folhas tem quatro cores diferentes ai a gente comprou esse né esse ai foi na disneylande que a gente foi o primeiro ai a gente foi na disney se viramos a casa e se a gente levar o garfinho só faltou ter uma faquinha né é mas então a gente não resistiu a gente ia comprar só uma colher mas daí a gente foi né outro dia no outro parque a gente viu de novo a gente acabou comprando ai gente falando isso o dia que a gente for usar isso aqui a gente vai gravar pra vocês tá e daí a gente vai mostrar a gente fazendo o que mais que temos ai Gero humm eu vou dar uma decoração vai esse aqui é um imã de geladeira esse aqui é uma nota tipo o desenho aqui tudo é uma nota de 10 mil yen só que aqui ele não é 10 mil yen ele tá com vários zeros pelo que a gente olhou é 10 milhões de yen é até dourada toda toda quem sabe traz uma sorte né com a nossa carteira com a geladeira assim é a gente achou muito da hora e continuando em imã de geladeira pra ter o imã da geladeira pra nossa geladeira também nossa futura geladeira a gente ainda nem tem geladeira mas a gente já tem o imã pra colar dele isso a gente já tem pra gente colar aquelas potinhas que a gente usa nas maquininhas sim e a gente já tem esse daqui já tem esse imã a gente já tem imã que a Maru trouxe também de Paris mas então só falta a nossa geladeira mesmo sim aí então vamos aqui de colherzinha né essa aqui é a colherzinha da Hello Kitty que foi assim quando a gente foi no parque da Hello Kitty lá tinha colherzinho com nome aí eu tentei procurar Midori tentei procurar Sakura tentei procurar Yasuo tipo o nome das crianças em japonês que eu pensei assim é o que eu vou achar mas aconteceu que eu não achei nenhum deles aí eu achei escrito M então assim só M que vai ter colherzinha com nome daí depois a gente foi na outra loja a gente encontrou da Hello Kitty sem nome nenhum aí eu peguei um papitu era pra tuzinha comer o papazinho dela ah gente eu sou apaixonada por essas colherzinhas fofas e aqui em casa a gente tem ainda da época que eu era criança e eu acho que é coisa mais linda tanto é que a gente foi e comprou mais dois kitzinhos pra que tu né ó que é colherzinha e garfinho um é do xin-chan né um é do xin-chan é que é combinadinho com pijama xin-chan é mesmo com pijama imagina ela um dia acordar com o pijaminha dela comendo o cafezinho da manhã dela com esses garfinhos ó muito bonitinho e o até do Mickey é o Mickey e a Minnie que ta aqui né ah é os amigos né tem o Bruno e o Donald aí aqui ó aqui no do xin-chan tem o rostinho dele porque no pijama não tem o rostinho né deveria ter o rostinho dele aqui né acho que né esses símbolos é do... é do... esse mochi símbolo é que é do pijama é do pijama dele ah entendi que da hora é o pijama do xin-chan nossa e o que tem de xin-chan no Japão misericórdia xin-chan e doraemon Yampaman Yampaman é esses três dominam o Japão inteiro tem muito aí agora o que eu mostro já vou mostrar pra vocês os chaveirinhos nossa que lá assim né no Japão tem muito aquelas maquininhas que você coloca moedinha gira e cai no chaveirinho e tipo assim né eu e o perrengue a gente queria toda hora isso e também fora isso tem aqueles game center que você vai e pega o bichinho e tal aí gente olha aqui o nosso chaveirinho que a gente tava carregando na bolsa é desse tamanho aqui ó tudo assim ó tem esses aí pegado na bolinha e esse doraemon eu peguei nesse de... da garra que fala é ah eu também tenho esse farol que eu não sei da onde é é da Disney mas eu não sei falar o que que é esse farol é daí tem também aqui ah tem uns que foi comprado esse daqui ó queropi a gente comprou né na... na série O é e esse daqui é comprou só que foi lá na Universal sim ele comprou tipo a bola aí tinha quatro opções diferentes é que em vez disso de colocar na maquininha gira esse daqui as bolas vendiam na loja ele comprou a bola e veio na sorte esse daqui muito grande também aí fora isso a gente tem mais aqui embalado é que a gente tentava completar o kit desses... é desses chai aqui desses... desses suquinhos porque quem viu assim o primeiro chá que o Perrenga tomou esses de caixinha lá no Japão foi de pêssego e nessa maquininha tinha também a opção do... da caixinha de chá de pêssego só que a gente tentou pegar primeiro veio um de limão e um de milk tea aí depois a gente tentou de novo a gente pegou de novo um de limão e um de milk tea o grande é aí a gente... vamos arriscar de novo né porque a gente falou não é possível uma hora tem que vir um de pêssego e o milk tea e o de limão então a gente assim já chegou a conclusão depois a gente chegou de novo mais um milk tea aí a gente chegou a conclusão que eles só tão fazendo esses dois e a gente viu também que muitas conveniências que a gente tinha só achava essas duas opções pra comprar tipo achava o de pêssego só que com pouca frequência né de vez em quando tinha aquele de uva de uva nossa uma delícia não e o pior que teve um amor que mandou mensagem para a diária falando que foi tirar também tirou os dois o milk tea pegou esses dois gente, eles só tão fabricando esses dois se alguém que aí mora no Japão conseguiu pegar de outros sabores parabéns conta pra gente porque a gente não conseguiu olha só aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cada um com 200 yen a gente gastou nem 400 yen mas ainda pegou de pêssego e não ó, mas fora esse também ó eu consegui pegar um Doritos do Flaminhot e assim ele pegou do Flaminhot porque eu perdi o outro dele ele tava muito tempo paquerando esse daí que esse daí ia naquelas maquininhas igual de suco em vez de você colocar moedinha em gira esse daí era igual máquina de suco só que assim ele vinha na sorte sim aí ele queria muito do Doritos roxinho gente ele passou dias paquerando aquilo aí até que um dia ele foi e comprou e veio realmente o roxo que ele queria ele ficou todo feliz primeira vez que eu fiz esse negócio e eu que eu queria foi aí nesse dia a gente foi acho que em algum parque e como eu tava carregando a mochila e a bolsinha dele que era menor depois no meio da tarde ele falou assim vamos trocar aí ele começou a carregar minha mochila e eu carregando a bolsinha dele aí tava pendurando a bolsinha dele uma hora caiu eu achei o catei e pendurei de novo e toda hora que eu usava a bolsa dele tipo abria e fechava eu ficava vendo se o chaveirinho tava lá pra não acontecer de cair de novo até que uma hora ele olhou e falou assim você guardou o meu chaveirinho? não aí eu falei não eu perdi aí ele foi e tentou pegar de novo ele pegou esse do Flaminhot eu peguei o Flaminhot também dos meus favoritos mas gente era pra ter o roxinho junto e é legal porque assim ele tem os duritos dentro tipo de mentira mas ele se mexe ele tem vários triangulinhos aqui dentro é muito da hora até que eu gosto de usar em algum lugar e perder de novo aí eu fui em outra maquinha também eu tirei essa balinha aqui ela é uma balinha de coração que esse aqui era sabor limão aí depois a gente foi e comprou esse doce pra gente provar e ele é gostoso mas super acedo esse chaveirinho não tô lembrando era do Doraemon a gente pegou o Papitu nossa eu não lembro dele a gente pegou uma loja de recorrentes ah é verdade é verdade foi aí tem esse aqui também o último chaveirinho que é a do Donk que eu peguei pra colocar na nossa chave é um chaveiro? esse aí não é chaveirinho? aí de chaveirinho tem aqui dos gatinhos dourados esse daqui a gente ganhou da Yuriko gente da minha amiga obrigada Yuriko é um pra cada aí temos esse chaveiro esse chaveiro rendeu muita história lá no Japão deu muito trabalho a gente foi no shopping que é lá perto da nossa casa né eu falei ah que legal então vamos escrever o nome da Pitu não mas antes disso a gente já tinha visto isso ele queria comprar eu falei assim não vamos comprar Pitu porque são letrinhas e pode escapar e eu falei é perigoso porque são letrinhas pequenas ele não eu vou colar e ela não vai usar pra pendurar eu vou colar na porta dela ela não vai pegar é ela vai colocar na porta sim sabe eu falei tá bom então pode comprar daí ele foi e comprou a gente ainda tentou colocar o nome Midori só que nessa loja não tinha a letra do então não dava pra fazer Midori aí saiu Kaila é só que fica Kaira porque não tem lá então ficou Kaira então aí a gente pegou era tudo separadinho aqui é que eu coloquei já mas ele vem tudo separadinho entreguei pra moça né é que na hora de tirar tem que fazer muito mais força tipo pra entrar ele é muito mais fácil aí chegou lá na nossa casa a gente falou ah vou montar eu comecei a montar aqui aí a gente viu que tava faltando isso do meio aí tava mostrando cara cara aí a gente foi ver no comprovante não tava esse aqui não tava cobrando daí eu falei então não passou no caixa é então tipo não foi a gente que perdeu simplesmente não foi passado no caixa aí a gente falou assim ah tem problema depois a gente vai em algum lugar e acha e compra né mas não a gente foi em vários shoppings não sei não a gente foi em muito lugar e não achou é porque assim o shopping era perto de onde a gente tava mas a gente perderia praticamente tipo um dia de parque um dia que a gente queria ir pra outro lugar então quando a gente ia pra outros lugares a gente passava em algum shopping que tinha no caminho a gente entrava rapidinho só pra procurar e não achava de jeito nenhum a gente só achou nessa lojinha aí até que tipo no nosso último passeio que foi a DisneySea eu falei assim o jeito vai ser a gente ir nesse shopping que a gente comprou antes de ir no parque foi o jeito a gente teve que ir primeiro no shopping e foi assim o parque abria às 9 o shopping abria às 10 então a gente se atrasou no parque pra ir buscar esse i eu ia voltar embora até não achar esse i aqui senão ia fazer sentido dar um cara aí antes disso e antes também da gente achar e comprar de novo esse i a gente achou uma loja que vendia essas letrinhas separadas sabe tipo separada não um conjunto porque aquele ali que era separado esse aqui é um conjuntinho aí a gente falou será que não cabe e tal aí a gente até falou assim ah mas caso não couber já vamos deixar comprado um outro chaveirinho reserva aí a gente pegou esse daqui né do querope sim aí só que depois chegando em casa a gente viu que essa letrinha é diferente da outra então não ia dar certo não ia dar certo o encaixe é totalmente diferente esse aqui é bem fininho esse aqui é mais grosso é e a letra também o outro tem uma borda que esse não tem mas então mas deu certo a gente comprar o i daí a Caíra vai ficar com aquele chaveirinho e com esse daqui também sim aí Caíra ai eu acho coloca em volta alguma coisinha é mesmo né mas eu acho assim aquele outro que o perreca falou de pendurar na porta a gente usa pra pendurar na porta e isso daqui a gente pode guardar pra quando ela ficar maior a gente pendura na mochilinha dela né é mesmo né a mochilinha dela de hello kit ai a gente também achou uma colherzinha de pau do panda essas lojinhas de raconha tem muita coisa bonitinha tem muita coisa bonitinha tem muita coisa bonitinha eu acho muito barato é muito baratinho mesmo é muito baratinho da coisa de mais ou menos na hora que a gente tava lá ela dava mais ou menos três e quatro e três e cinquenta reais quando é raconha é mais ou menos três e cinquenta aí nessa mesma loja também a gente comprou esse conjuntinho de hache para nossa casa aí aqui vem um, dois, três, quatro, cinco parzinhos aí tipo assim tinha com desenho e tal mas daí a gente achou legal combinar assim sabe talher de madeirinha sim aí falando isso tem o hache grande pra fritura esse aqui pra fritura né esse aqui é bom que já tem uma cordinha aqui que separa os dois é deixa os dois fritos é daí não perde né é porque esse daqui geralmente a gente usa pra fazer fritura aqui em casa esses hache grande ah apitou até o hache de panda esse daqui esse hache ele não se separa que é pra um pra criança sabe de pegar assim pra prender né eu comprei pras duas meninas um que encaixa os três dedos que eu acho que é pra quando é menor ainda esse daqui já é tipo junto mas não encaixa o dedo igual os outros que o outro tem uns circulinhos que segura né aqui ta escrito kit size kit size kit size é kit size é pra criança ah assim ah é né tamanho criança entendi é só que então eu acho que primeiro ela vai tentar usar o outro depois com treino a maia que acho que vem pra esse né aham ah da hora esse aqui ai gente muito bonitinho ai do nada aqui temos um potinho de pimenta que esse aqui todos os laminha que a gente ia tinha esse daqui o perreio que colocava isso aqui nos arrozinho que a gente pegava colocava no lame e colocava em todo lugar e esse daqui a gente acha também com facilidade na liberdade mas ai a gente já tava lá no mercado e a gente já pegou um que eu queria um potinho japonês assim sabe né nossa a gente foi num mercado que tinha potinho de todos os temperos assim escrito em japonês a gente falou ai que vontade de levar todos porque era muito bonitinho era muito muito eu devia ter acho que uns 12 15 é bonitinho porque daí ia combinar todos sabe todos pequenininhos assim só que a gente não trouxe gente papi tu tomar os chazinhos dela a aguinha dela topinho do Mickey da Minnie e da turma da Minnie muito fofinho isso aqui aqui temos também uma tesoura porque aqui em casa a gente tem essa tesourinha que ele é imã ai você cola na geladeira e pega a tesourinha e usa e aqui em casa a gente gosta de usar então já pegamos também pra nossa casa é muito prático ter uma tesoura uma tesourinha assim na geladeira to falando que a gente já tem de tudo pra colocar na... na cozinha por fora da geladeira é por fora da geladeira só não tem a geladeira ai tem isso aqui também ok é imã de geladeira é aqueles times pra quando você colocou uma lasanha no forno ai ele ta com a lasanha na cabeça meia hora depois ai você coloca aqui meia hora da start na hora que terminar ele vai dar uma pita será que é a lasanha vai ser a primeira coisa que o perrenca vai cozinhar na casa porque ele ta falando muito de lasanha hein ou é um lame um lame acho que lame é difícil ai a gente vai pegar livrinhos de pintar pra as meninas sim mas dai eu peguei pra ele também na verdade eu também queria um pra mim mas eu pensei não vou pegar não vou pintar junto com a Pitu é eu peguei junto com ela mas com a Pitu a gente pegou da... das princesas ah é meu não 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 tem um corte das princesas do araimun é meu ai o perenca pegou pra ele aqui do Pikachu ai que bonitinho muito fofinho os desenhos e tem aqueles... como é que fala? eu não sei o nome desse negócio ai tipo desafio que você tem que entrar num lugar e sair no outro labirinto labirinto é daí tem outras coisinhas acho que também aqui hein deve ter aqui ó outros desafios que acho que você tem que juntar a sombra com o bicho ah sim fazer assim né ó é é mesmo é antigamente quando eu era criança eu tinha um vídeo de pokémon de desenhar assim e fazer desafios nesse tipo assim eu tinha vários assim também de pintar eu amava pintar ó ai a gente foi na outra loja que eu achei esses negócios que eu acho muito da hora ele é tipo... como é que fala? ele é tipo papelão? papel? lembra lego só que tipo de papelão de papelão é você vai destacando e aí você vira um panda muito da hora nossa tem um negócio que não ta aqui com aquele robô que eu comprei nossa cadê ele? ta lá no quarto gente ele comprou um robô é tipo aquele... eu não sei como é que pronuncia eu falo Gundam ou é Gundam eu não sei como é que é é aquele negócio de plástico sabe? que você abre o negócio é todo um monte de plástico tem que ir cortando e destacando aí você vai juntando as pecinhas assim juntando e juntando e ele vira um robô esse negócio também deu trabalho porque na primeira vez que ele viu ele não comprou aí toda vez que a gente saiu ele ficava paquerando mas ele não comprava até que antes de vir embora a gente teve que ir atrás do negócio pra ele comprar e esse eu queria só achar em uma loja aí aqui ó esse daqui a gente não comprou esse daqui é minha tia que pegou naquelas maquininhas de pegar assim sabe? de primeira ela pegou gente a gente tentava pegar as que a gente não conseguia minha tia foi de primeira ela pegou a gente é muito ruim Dian ela que é muito boa aí é o Doraemon e tinha um rodo né? tem outro que você conseguiu pegar é esse aqui Dian ó esse pandinha ai esse pandinha só que daí depois eu fiquei meio triste porque esse pandinha ele desmonta aí eu achei ele meio perigoso a gente achou que era chaveiro é eu achei que era um assim chaveiro mas não ele não é chaveiro e ele desmonta daí a gente tava falando de tentar colar todo ele colocar em algum lugar onde a pinto não pegue acho que é só deixar de enfeite né? assim né? em cima é vou deixar ele aqui ó aí eu não sei onde a gente vai testar isso mas é legal esse daqui é de colocar na água olha tá sentindo o cheiro? é agora que eu tô vendo que tá falando que é de morango cheiro de gostoso ai gente esse daqui é uma bolona dos ursinhos carinhosos que daí você coloca na água dentro dele vai sair um ursinho carinhoso é ai tem tipo 6 cores que pode sair eu quero muito que seja verdinho não sei que cor vai tá aqui mas o dia que eu for descobrir vocês vão descobrir junto comigo porque eu vou gravar temos também no Power Store esse negócio tem muito no Japão porque lá no Japão é como ter banheiro na casa né? no apartamento tem um vídeo muito dessas coisinhas pra criança tem corredor que é enlotado dessas bolinhas pra você ah você joga na banheira acho que sai até espuminha acho que alguns que faz espuma ainda tem que ver porque talvez alguns é só pra você pôr na água e descobrir já alguns que a gente viu não sei se é pra colocar na banheira mesmo sim daí eu não sei se é tipo pra você colocar na banheira e entrar e pôr na água esse que tem um símbolo de banheira com bolhas ainda não sei se ele faz escolha então talvez é pra borbulhar né? depois a gente vai ver que certinho qualquer coisa a gente enche aquela nossa banheira banheira não é a nossa piscina de plástico é verdade é verdade vamos ver o que mais aqui vou mostrar isso aqui esse negócio aqui é que a gente achou pra pituca a gente procurava bastante aqui mas não achava eu achei eu achei quando eu tava grávida que é uma pinça de tirar catotinha aí quando eu tava grávida eu falei pra gente a gente compra só que a gente tinha aquele de chupar a gente falou então deixa só que daí as vezes as catotinhas tá bem sequinha aí a gente espirra um negocinho pra amolecer e tal mas a gente não consegue chupar com a maquininha né? é mais fácil pegar a pinça e tirar daí a gente começou a procurar aqui em Paraguasso a gente não achava a gente tava passeando lá no Japão nas lojinhas de criança e achou aí achou isso que lá em Oyama foi Oyama? não tô lembrando onde foi que a gente comprou mas talvez a gente já trouxe pra ela né? porque aqui no Brasil tem só que eu não tava achando com facilidade a gente não achava aí ele é uma pinça assim com proteção na pontinha tudo pra criancinha mesmo é feio de plástico tudo ah também comprou esses marcadores aqui pra escrever tipo em roupa em cd essas coisas é isso aqui é super útil aí esse negócio aqui era de colocar acho que na banheira mas a gente não usou eu comprei pra usar na banheira é que tinha banheira lá na casa é tinha uns sachezinhos de fazer experimentar na banheira ai tinha também mas não tá aqui aí do nada não sei porque tem um chocolate aqui ai que esse vem cartinha também ai vamos descobrir então qual é cartinha é daquele chocolate crunky tinha muita coisa tipo assim de chocolate tinha uns que vinha com cartinha olha esses aqui ó esse aqui tudo é bolachinha só que nessas bolachinhas você abre e tem uma cartinha eu vou abrir uma aqui pra vocês aqui ó tem cartinha aqui dentro mesmo perrengue? olha se não tem cartinha eu fui trollado pela embalagem olha vamos por esse aqui é do pokémon só que eu não sei falar qual pokémon que é ali vem dois chicletezinhos não tem nada aqui será que veio dentro do chocolate? não fui trollado não é impossível não é uma barra? uai gente ele não é uma barra normal porque na minha cabeça ele ia vir uma barra normal viu derretido eu acho derreteu tudo derreteu não tem mesmo? não tem será que eu to pensando? porque eu to achando que a carne é isso aqui ó que ta falando pra você cortar aqui não é não? é mesmo? eu não sei não ta dentro colado será? ou não? ainda que ta falando aqui tem umas embalagens antigamente que vinha colado assim dentro do negócio peraí vamos ver o que o tradutor fala gente porque eu não sei ler os candidos ó mas isso aqui ó esse aqui vem dois eu não sei se eu não lembro se é chiclete ou se é bala mas aí vem uma cartinha do pokémon aqui ó esse aqui não sei nem falar que pokémon quer porque ta em japonês cuidado tesouros ou cortadores tenha cuidado para não causar ferimento ou acidente dependendo da idade da criança pode ser necessário apoio dos pais ainda precisa cortar aqui mesmo a cartinha é o que ta na embalagem gente eu fui trollada pela embalagem achei que ia ter uma cartinha lá dentro mas não tem não será que não vai parar dentro do chocolate? já tem uma pontilhada aqui para cortar mas é que é tão pequenininha essa cartinha para você ter né essa aqui? gente mas vamos comer o chocolate dentro então olha a barra vai parar tudo num canto nossa maior cheiro gostoso vou dar a esperança de achar uma cartinha os doces do Japão é muito bom nossa eu amei eu peguei mais em seis é que eu fui abrindo mas tem do Boku no Hero, Dragon Ball, Boku no Hero, One Piece e do Haikyuu aonde a gente ia e ele ficava olhando se tinha uma cartinha era baratinho então na hora que tava alguma coisa eu pegava a fazer pilva logo que a gente chegou no Japão a gente foi numa conveniência ele pegou esse negócio aqui porque ele falou que tava apetitoso e ele queria carregar na bolsa caso desse fome até hoje ele não comeu é que é sinal que a gente já tô com fome ah vamos no lugar pra comer esqueci eu peguei esse amendoim também que ele é de pimenta e daí a Yuriko que falou pra gente que ela gosta desse amendoim ele pegou de pimenta pra ele provar sim mas engraçado que toda vez ele falava assim ai vou carregar não sei o que na bolsa caso eu ficar com fome eu perrenga aqui tem conveniência em todo canto você ficar de fome é só você comprar na hora você não tem que ficar carregando o pior foi muito iludido né lá você andava dois quaternos de uma conveniência mas ela se nem anda dois é 7-eleven Lawson Family Mart quiosque a primeira quaternos que você andava você achava vários ai eu peguei esse aqui também ó que é pra colocar chaveiros é que eu uso um que é muito antigo quando eu achar as minhas chaves né eu peguei esse aqui pra substituir ai na Disney na Disneyland a gente comprou orelhinhas a minha é essa daqui da Minnie não era esse ai a gente pegou essa brilhota de pimenta não tô ao contrário do Renga ai mesmo ai pra pimenta a gente pegou esse daqui ai a gente comprou pra ela também na Universal né ai teve também a gente comprou lembrancinha pra ela no parque da Hello Kitty mas ai como a gente comprou pra ela pra Amy assim e pro Renan a gente mostrou tudo no blog das irmãs junto é uma coisa que salvou muita gente lá ó nosso guarda chuva veio eu trouxe eu não ia jogar ele fora nosso guarda chuva de sol e de chuva gente porque tinha dia que tava muito sol que nem assim na fila dos parques e tal a gente usava guarda chuva a gente via muita gente usando no sol a gente usava também ele foi bem baratinho na hora que pegava um vento baratinho no vento parecia que ele ia voar ó mas ele foi cacho é foi bem cacho até bem cacho peguei de volta o chocolate que ele pegou e botou pro outro lado ô Gero vai mostrando esse negócio lá do seu lado que eu vou lá buscar o robô tá bom é rapidão tem mais coisa que a gente esqueceu no quarto não é hum hum gente eu trouxe tanto doce mas tanto doce pra comer com a Mari e com a família também mas eu e a Mari a gente vai provar lá no canal blog das irmãs então acompanha a gente por lá também outra coisa que a gente comprou foi tênis gente tênis combinandinho esse é o meu gente ele tá todo sujo porque eu usei mais vezes que o perrengue ó mas já sujei tudo e tinha hora que meu pé começava a doer aí eu pisava aqui então tipo tá tudo amassado aí na hora de comprar e a gente experimentou tudo daí eu falei assim ah vou comprar aí na hora de comprar o moço viu que um cadarço meu tava sujo daí eles deram desconto e tal mas gente eu tô apaixonada por esses tênis não é lindo e a gente adora comprar coisas combinandinhas aqui já é o nosso segundo tênis combinandinho a gente tem um outro tênis preto também que é igualzinho olha o perrengue foi voando ai já sei é porque não volta o robô te trouxe ai cheguei aqui ó o robô que é de trabalho eu quase trouxe a caixa porque eu não achei que ia entrar nas malas é só que eu sou assim né que nem eu ficava ai você vai comprar isso mesmo daí depois quando ele comprou ele falou assim acho que eu vou deixar a caixa pra servir pra servir não pra entrar na mala só que eu ficaria contigo se fosse uma coisa minha eu falei não você vai levar na caixa eu falei a gente foi atrás desse robô você vai jogar a caixa fora não eu falei você vai levar essa caixa junto e olha ele é assim ó ele é esse estréquinho que você vai destacando ai depois você monta ele ai ele vira vai virar esse robô aqui ai ele já comprou até um alicate que é pra cortar as pecinhas é só com alicate to muito empolgado pra fazer isso aqui só tenho que abrir um tempo pra fazer isso ai falando em doces né que eu falei pra vocês que eu comprei vários né pra comer com a Amaro no vídeo do blog pra mostrar pra vocês fora esses tem também aqui um saco ah aqui ó e gente aqui aqui dentro tem vários doces e salgadinhos que eu comia na minha infância que eu falei assim perrengue você vai provar então assim são coisas que o perrengue vai provar no próximo vídeo gente eu queria muito provar isso aqui eu vou deixar provar no vídeo tem muita coisa que vai ser muito gostosa ai gente eu vou deixar de spoiler que esse daqui é tipo uma balinha líquida que você tem que colocar aqui no palitinho mexer antes de comer nossa gente ai tem muita coisa legal essas bolinhas aqui de chocolate eu comia muito esse daqui é um negócio de lula é engraçado que eu nem gosto de lula mas não sei porque eu comia esse negócio tá aqui pro perrengue provar também tem muita coisa aqui tem salgadinho tem até um mini cuplame aqui que eu comia muito esse daqui também quando era criança ai gente tem essas bolinhas de chocolate também que é a coisa mais linda aqui dentro tem tipo uns cafetinhos tem estrelinhas essas coisas muito foco tem um chocolate que já veio mas quando ele era grande acabou quebrando ai sério tem muitas coisas eu vou deixar pra vocês verem no próximo vídeo então não perda o próximo vídeo que vai ser legal pra vocês verem pra vocês aqui nem eu entendi o que eu falei agora ai eu entendi você entende o que eu falei então é isso ai então é isso ai gente comenta o que vocês acharam das nossas comprinhas ai comenta também tipo ai faltou vocês comprarem alguma coisa ai quero saber o que eu quero saber o que é deixa a opinião de vocês pior que comprar a gente queria comprar um monte de coisa mas me acabei na nossa mala então mas é isso gente quem sabe a gente vai de novo daqui a pouco né quem sabe né e um super beijo para todo mundo e até o próximo vídeo tchau